O Atlético venceu o São Paulo no Mineirão e o bom resultado garantiu o terceiro lugar nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa com boas oportunidades para o São Paulo. Aos seis minutos, Luciano acerta o travessão do Atlético. Na sequência, Pablo cabeceia por cima do gol. O time paulista coloca pressão em campo e tem mais uma oportunidade. A bola bate no travessão novamente. Aos 28 minutos, gol do São Paulo. Mas o VAR confirma impedimento de Luciano e o lance é anulado. Aos 34 minutos, o Atlético abre o placar. Gol de Alan Franco. O equatoriano ainda faz mais um, 2 a 0. O segundo tempo já começa com o terceiro gol alvinegro. Jair de cabeça. E poderia ter sido mais se Queno e Savarino caprichassem mais nas finalizações. Fim do jogo, 3 a 0. Com a vitória sobre o time paulista aqui no Mineirão, o Galo, que vinha de duas derrotas, agora passa a ocupar o terceiro lugar na tabela do Brasileirão. Eu acho que o desenvolvimento do partido foi ampliamente superior para nós e o resultado me parece justo.